A graça e a paz do Senhor Jesus, povos e nações em todo o globo da terra, esse dia maravilhoso, glorioso, dia que se chama hoje, bom dia. Já desde o princípio se inscreva no canal, que deixe seu joinha e compartilhe, e que ouça a revelação da palavra do Senhor do princípio ao final, esse dia glorioso, majestoso, bom dia, aqui quem vos fala é a pastora Adriana Clarice, esse dia de sol resplandecente, dia de auxílio, sustento e amparo do Deus Altíssimo, em Cristo Jesus, aleluia, dia de novidades, dia de ouvir e atender, aleluia. E vem em revelação a palavra do Senhor, em Jó 28, reciclo 1 a seguir. Na verdade a prata tem suas minas, e o ouro que se refina o seu lugar. O fé o tira-se da terra, e da pedra se funde o cobre. Os homens põem termo à escuridão, e até aos últimos confins procuram as pedras, ocultas nas trevas e na densa escuridade, abrem estrada para minas longe da habitação dos homens, esquecidos dos transeuches, e assim longe deles, dependurado, oscilam de um lado para o outro. Da terra procede o pão, mas embaixo é revolvida como por fogo. Nas suas pedras se encontram safira, e há pó que contém ouro. Essa vereda a ave de rapina ignora, e jamais a viram os olhos do falcão. Nunca pisaram feras majestosas, nem leão passou por ela. Estende o homem a mão contra o rochedo, e revolve os montes desde as suas raízes. Abre canais nas pedras, e os seus olhos vê tudo o que há de mais precioso. Tapa os veios de água, e nem uma gota sai deles, e traz à luz o que estava escondido. Glória, 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 ocupando-se com o amor de Deus, a palavra de Jesus Cristo, esse dia a qual o sol resplandece no fulgor da glória. A palavra de Deus se cumpre em toda a terra, é visto e ouvido os ditos de Deus. Clamamos e suplicamos e recebemos a graça de louvar e agradecer, e agradecer ao Senhor. Aleluia, aleluia, povos e nações, de cá e de lá do mar, aleluia.